Daria tudo pra você voltar pra mim Pra te sentir mais uma vez e te abraçar Pra te dizer que o nosso caso não tem fim Que toda hora é hora certa de voltar Se é pra chorar eu choro junto de você E do teu lado é bem mais fácil ser feliz É que meus olhos foram feitos pra te ver E está na hora de você voltar pra mim Sempre que eu faço amor contigo Parece que é o primeiro e o último prazer Quero fugir mas não consigo Jurando que te esqueço Só lembro de você Já na hora de você voltar pra mim Eu estou tão triste Não suporto ver você tão longe assim Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Sempre que eu faço amor contigo Parece que é o primeiro e o último prazer Eu te amo tanto Quero fugir mas não consigo Jurando que te esqueço Eu te amo Só lembro de você Só lembro de você Tá na hora de você Tá na hora de você voltar pra mim Eu estou tão triste Não suporto ver você tão longe assim Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Ontem quando eu li As coisas que escrevi Aquela foto encontrei Uma tristeza tão grande Bateu doeu em mim Chorei Eu te amo tanto 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 Não vou conseguir, você ficou marcada em mim Fatal, atração, bem mais que paixão Falta, sou louco por você Preciso te encontrar, cansei de te esperar Viver assim não é normal Quer me escrever no diário Ficamos juntos a final Tanto que esqueci, não vou conseguir Você ficou marcada em mim Fatal, atração, bem mais que paixão Falta, sou louco por você Preciso te encontrar, cansei de te esperar Viver assim não é normal Quero escrever no diário Ficamos juntos a final Ficamos juntos a final Hoje eu sei que eu andei te buscando sem te conhecer Os meus olhos querendo Me leva pra casa, me conta uma história Me diz essas coisas que eu gosto de ouvir Me conta um segredo Me fala da vida Me ensina um caminho Me faz um carinho Me abraça com força Me faz delirar Me diz que é amor de verdade Me ama e me faz sonhar Minha boca beijando outra boca Querendo te achar Meu corpo abraçando outro corpo Querendo te amar De repente o amor nasceu No encontro do nosso olhar Eu senti que você Era o amor que eu queria encontrar Me leva pra casa Me conta uma história Me diz essas coisas que eu gosto de ouvir Me conta um segredo Me fala da vida Me ensina um caminho Me faz um carinho Me abraça com força Me faz delirar Me diz que é amor de verdade Me ama e me faz sonhar Me leva pra casa Me conta uma história Me diz essas coisas que eu gosto de ouvir Me conta um segredo Me fala da vida Me ensina um caminho Me faz um carinho Me abraça com força Me faz delirar Me diz que é amor de verdade Me ama e me faz sonhar Me ama e me faz sonhar Só que o seu amor Pode me fazer feliz É tudo que eu sei É tudo que eu sei O meu coração me diz Só que o seu amor Tem o tom da estação Tem brilho e sabor É brisa quente de verão Quando eu cruzei você na rua Falou mais forte a emoção Meu bem, agora eu tô na sua Com todo o coração Eu sei Eu vi na luz do seu olhar E os sonhos de amor Que o tempo não vai apagar Só que o seu amor Pode me fazer feliz É tudo que eu sei É tudo que eu sempre quis Quando eu cruzei você na rua Falou mais forte a emoção Meu bem, agora eu tô na sua Com todo o coração Quando eu cruzei você na rua Falou mais forte a emoção Meu bem, agora eu tô na sua Com todo o coração Quando eu cruzei você na rua Falou mais forte a emoção Meu bem, agora eu tô na sua Com todo o coração Meu bem, agora eu tô na sua Com todo o coração Meu bem, eu tô na sua Com todo o coração Meu bem, agora eu tô na sua Com todo o coração Com todo o coração Não sei Dizer exatamente o que senti Só sei que fiquei descontrolado Só sei que fiquei descontrolado Quando eu te vi Alguém Alguém Dançava com você Mas nossos olhos se procuravam Diziam coisas, não disfarçavam E tentei E tentei E tentei Me segurar Não deu Definitivamente 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 me apaixonei Já não faz sentido Pra quem se enganar Tá ficando chato O cara vai mudar Meu bem Eu preciso estar com você Só um toque eu vou entender Por favor, te desejo Vem, meu bem E tentei E tentei Me segurar Não deu Definitivamente Me apaixonei Já não faz sentido Pra quem se enganar Tá ficando chato O cara vai mudar Meu bem Aposto que ninguém Vai fazer amor Como eu já te fiz Já te fiz Te entender Te fazer Vem, meu bem Por favor, te desejo Vem, meu bem Eu preciso estar com você Só um toque eu vou entender Por favor, te desejo Vem, meu bem Por favor, te quero Te desejo Vem, meu bem Eu preciso estar com você Só um toque eu vou entender Se eu tivesse que viver Sem seu sorriso Seria impossível Viver sem ter razão Sem você mais nada faz sentido São noites que não tem mais fim De chuva De chuva e solidão É tão grande o nosso amor Podemos Podemos ir voando ao sol Vem pra mim Vem, meu bem 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 O que eu quero é te falar... Você me fez viver... Histórias que eu sonhei... E foi sem perceber... Que me entreguei... Sabe... Eu nunca pensei... Te amei... Te amei demais... Me vi... Remoções... Eu acreditei... Que as promessas... Fossem reais... Você chegou assim... Trazendo a ilusão... E me ensinou... No fim... A solidão... Sabe... Eu nunca pensei... Te amei... E amei demais... Vivi emoções... Eu acreditei... Que as promessas... Fossem reais... Quem sabe... Quem sabe um dia... Amor... Teus sonhos... Sejam meus... E eu não precise mais... Dizer adeus... Você chegou assim... Trazendo a ilusão... E me ensinou... No fim... A solidão... A solidão... Quantas vezes eu mintei assim... Corpo e algo que havia em mim... Dependendo escravo da paixão... Só ouvi a voz do coração... Quantas vezes enlouquecido... Totalmente envolvido... Esquecido a razão... Nem notei teu amor fingido... Foi a transa banal que terminou... Mas eu sei teus segredos... Conheço teus medos... Sem te seduzir... Que você vai me procurar... Estarei esperando... Pra acabar com a solidão... Não precisa explicar... Coisas do coração... E qualquer dia desses... Vem matar essa solidão... Não precisa explicar... Coisas do coração... Quantas vezes eu mintei assim... Corpo e algo que havia em mim... Dependendo escravo da paixão... Só ouvi a voz do coração... Só ouvi a voz do coração... Quantas vezes enlouquecido... Totalmente envolvido... Esquecido a razão... Nem notei teu amor fingido... Foi a transa banal... Foi a transa banal que terminou... Mas eu sei teus segredos... Conheço teus medos... Sei te seduzir... Que você vai me procurar... E você vai me procurar... Coisas do coração... Estarei esperando... Pra acabar com a solidão... Não precisa explicar... Coisas do coração... Não... Não é fácil... Achar... Palavras pra dizer... Que sem você... Não dá... É tão difícil... Não... Não é fácil... Fingir... Não dá mais pra... Fugir... Não vou mentir... Pra mim... É tão difícil... Eu que nunca... Me entreguei... Por você... Me apaixonei... Foi um tempo... Cheio de amor... Pra nós... Mas um dia... Tudo acabou... E a vida... Então... Nos separou... Não é fácil... Não é fácil... Viver... Tão longe... Tão longe... De... Você... Preciso... Te... Dizer... É... Tão difícil... É... Eu... Queria... Encontrar... Algo... Novo... Pra te... Falar... Escrever... Uma... Canção... De... Amor... Qualquer... Coisa... Simples... Assim... Pra fazer... Você... Voltar... Pra... Mim... É... Não... Não é fácil... Fingir... Não dá... Mais... Para... Fugir... Não vou mentir... Pra... Mim... É... Tão dificil... É tão difícil É tão difícil Não Não é fácil achar Palavras pra dizer Que sem você não dá É tão difícil Não é fácil achar Palavras pra dizer Que sem você não dá É tão difícil Não é fácil achar Palavras pra dizer Se for um sonho Tudo bem eu quero Depois eu choro Se um dia se acabar Te quero se o amor é verdade Se tudo que me fala É com sinceridade Te quero caso sério Programa ou transação Brincadeira Brincadeira De loucura e paixão Eu vou aonde você vai Te quero careta ou levada Te quero muito louca Te quero assanhada Te quero muito tempo Pra sempre ou hoje só Do teu lado Coração da amor E eu vou aonde você vai Me dá o que quiser Me dá o que quiser Eu quero tudo Que você der Você é criança Você é menina Você é mulher Me dá o que quiser Te quero careta ou levada Te quero muito louca Te quero assanhada Te quero muito tempo Pra sempre ou hoje só Do teu lado Coração da amor E eu vou aonde você vai Me dá o que quiser Me dá o que quiser Eu quero tudo Que você der Você é criança Você é menina Você é mulher Você é mulher Você é mulher Você é mulher Não é justo eu me prender Como eu me prendo Não é justo eu me dar Como eu me dou Eu só faço coisas De que me arrependo E em troca Eu nunca sei o que é amor Faço tudo de acordo com o desejo Jogo sempre na esperança de vencer Mas somente quando é tarde As bobagens que eu não pude perceber Por que, por que, por que, por que A vida passa Nada muda É sempre assim Quero uma chance Um amor só para mim Chegar de mão daqui pra frente Eu quero sim Eu quero sim Eu quero sim Por que, por que Por mais que eu faça Tá difícil de mudar Perder o medo Ter vontade de ganhar Amor injusto te esquecer Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar Eu às vezes me pergunto O que é que eu faço Pra acabar com isso tudo Dar um fim A resposta não consigo Então disfarço Desanimo e me conformo Deixa-se Por que, por que A vida passa Nada muda É sempre assim Quero uma chance Um amor só para mim Chegar de mão daqui pra frente Eu quero sim Eu quero sim Por que, por que Por mais que eu faça Tá difícil de mudar Perder o medo Ter vontade de ganhar Amor injusto te esquecer Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar Por que, por que A vida passa Nada muda É sempre assim É sempre assim Quero uma chance Um amor só para mim Chegar de mão Chegar de mão daqui pra frente Eu quero sim 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 Por que, por que Por mais que eu faça Tá difícil de mudar Perder o medo Perder o medo Teu vontade De ganhar Amor injusto te esquecer Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar Fala que me adora Fala que me adora Molde a minha boca De tanta emoção Olha nos meus olhos Me abraça Me mata De tanta paixão Diz aquelas coisas que eu gosto Promete faz tudo Que eu te pedi Só você sabe Das coisas que eu quero sentir Brinca no meu corpo Molha teus cabelos Me leva pro céu Quero ver você me agarrando Gemendo palavras de mel Faz daquele jeito selvagem Devora meu beijo Loucura e suor Quero ver teu corpo Marcado e molhado De amor Você me quer Te quero mais Pra fazer amor Pra viver feliz Pra viver em paz Você pra mim Eu pra você Eu pra você Tudo que eu sonhei O mais doce amor Cheio de prazer Prazer País daquele jeito selvagem Devora meu beijo Loucura e suor Quero ver teu corpo Estou se adoro Cheio de prazer Fala que me adora Morde a minha boca De tanta emoção Olha nos meus olhos E das coisas que eu quero sentir De repente você estava lá Como foi Como foi que eu nunca Se pode sonhar Liga o alarme Liga o alarme Pois nunca é tarde Pra aprender a amar Agora Agora eu sei quem você é Chegou ao fim A dor e o medo Coisas que a solidão traz Se o que se tem É o que se quer Te quero em mim Pra que segredo O resto é só sedução E nada mais De repente você estava lá Como foi que eu nunca Como foi que eu nunca Pude notar Como foi que eu nunca Foi necessário Ser solitário Ser solitário Pra aprender a amar Agora Agora eu sei quem você é Chegou ao fim A dor e o medo Coisas que a solidão traz Se o que se tem É o que se quer Te quero em mim Pra que segredo Pra que segredo O resto é só sedução E nada mais O resto é só sedução Chegou ao fim A dor e o medo Coisas que a solidão Coisas que a solidão traz Coisas que a solidão traz Coisas que a solidão traz Se o que se tem É o que se quer Te quero em mim Pra que segredo, o resto é só a solução E nada mais Agora eu sei que você fez Chegou ao fim A dor e o medo Coisas que a sua vida não traz Se o que se tem é o que se quer Te quero em mim Pra que segredo, o resto é só a solução E nada mais Agora eu sei que você fez Foi bom demais pro tempo fazer Esquecer Minha primeira história de amor Quero afagar as suas mãos Os Beatles cantavam assim Acho que falavam pra você e pra mim Minha memória é o filme que eu vejo outra vez E a vida não consegue apagar Milhões de beijos que se deu Nos bancos da beira-mar Buscando sombras pra se esconder Na porta da escola de manhã Passava pra combinar A noite humilde e cheia do cinema No escuro é melhor pra namorar Tremer na cabeça os pés Como era bom se amar na sessão Das dez Mas se eu pudesse um dia te ver Outra vez Na mesma esquina e no mesmo jardim Juntar a turma pra dançar Canções que nem tocam mais Prazer em volta O amor que ficou pra trás Parece que foi ontem Que essa história aconteceu Apenas um retrato Que jamais envelheceu Parece que foi ontem Que essa história aconteceu Apenas um retrato Que jamais envelheceu Parece que foi ontem Tanta coisa já mudou Parece que foi ontem Nunca mais ninguém contou She loves you, yeah, yeah, yeah She loves you, yeah, yeah, yeah She loves you, yeah, 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 yeah Olha nos meus olhos Diga que já não me quer Sei, só eu conheço Teus desejos de mulher É falsa indiferença Que insiste em me mostrar É uma incoerência Termina Tua voz mentindo Tu diz que é separação Mas teus olhos dizem Que me ama com paixão Não jogue fora os sonhos Não mate as ilusões O amor que nós fizemos O amor que nós fizemos E as nossas emoções Não Não diga adeus Deixe eu sugar O mel dos lábios Deus Me abraça de verdade E diz que vai ficar Felicidade mesmo É te amar E nesse reencontro Me diz que vai ficar Felicidade mesmo É te amar Não Eu não consigo Mais viver Assim tão só Longe de você Virei A vida deu um nó Só sei Só sei foi um desastre Mas eu sobrevivi Ficaram cicatrizes Eu nunca mais te esqueci Tua voz mentindo Diz querer separação Mas teus olhos dizem Que me ama com paixão Não Não jogue fora os sonhos Não mate as ilusões O amor que nós fizemos E as nossas emoções Não Não diga adeus Deixe eu sugar O mel dos lábios Deus Me abraça de verdade E diz que vai ficar Felicidade mesmo É te amar E nesse reencontro Me diz que vai ficar Felicidade mesmo É te amar Me abraça de verdade E diz que vai ficar Felicidade mesmo É te amar Senhor Ó 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 Se inscreva no canal Quando eu te vejo é tentação O teu olhar é sedução O teu veneno em minha boca Disfarça o gosto de batom A tua voz mentindo gosta só de mim Eu finjo acreditar De tanto repetir a gente vai se amar Sei os que dão na minha mão Maiores que o teu coração Meio criança, meio louca Me faz morrendo de paixão Subir ao céu feito um balão incendiar E eu tenho a sensação Que um beijo espalha mil estrelas pelo chão Fugir pra quê? Negar por quê? Vem que eu divido a minha vida com você Fugir pra quê? Se você quer Vem que eu divido a minha vida com você Sei os que dão na minha mão Maiores que o teu coração Meio criança, meio louca Me faz morrendo de paixão Subir ao céu feito um balão incendiar Eu tenho a sensação Que um beijo que um beijo espalha mil estrelas pelo chão Fugir pra quê? Fugir pra quê? Fugir pra quê? Negar por quê? Vem que eu divido a minha vida com você Fugir pra quê? Fugir pra quê? Vem que eu divido a minha vida com você Fugir pra quê? Negar por quê? Vem que eu divido a minha vida com você Fugir pra quê? Vem que eu divido a minha vida com você Fugir pra quê? Fugir pra quê? Vem que eu divido a minha vida com você Fugir pra quê? As vezes eu fico com raiva de você Bato a porte e digo adeus Com ódio no coração Digo a mim mesmo que não vou mais voltar Que é hora de acabar Dessa vez não tem perdão Tem vezes que eu penso até em viajar E pra longe me mudar Pra não te ver nunca mais Mas só eu sei que estou preso a você Mesmo que eu queira te esquecer Preciso tanto desse amor É assim eu só faço me humilhar Eu sempre digo que é o fim E depois peço pra voltar Eu sempre vou te amar Acho que é meu destino Eu sempre vou voltar Nada no mundo pode nos separar Mas só eu sei que estou preso a você Mesmo que eu queira te esquecer Mesmo que eu queira te esquecer Preciso tanto desse amor E é assim eu só faço me humilhar Eu sempre digo que é o fim E depois peço pra voltar Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Eu sempre vou voltar Nada no mundo pode nos separar Eu sempre vou te amar Como é tão difícil Viver sem você Se até em meus sonhos Você sempre está De repente eu desperto E não te encontro Nossos beijos não passaram De imaginação Eu não me acostumo Que perdi você Falta alguma coisa Que eu não sei dizer No cinema No cinema ou no teatro Compre entradas Para nós No barzinho Sempre um chope Para dois Eu faria Qualquer coisa Pra não ter Fim de semana E a televisão E a televisão Insiste em exibir Filmes de amor Em qualquer lugar Que eu vá Você não sai Do pensamento É demais o amor Que eu sinto Por você Volta Volta Não trate assim Quem te ama Quem todo tempo Te chama Precisa do teu amor Volta Devolve outra vez Minha vida Fecha de vez A ferida Vem pra curar Minha dor Eu não me acostumo Que perdi você Falta alguma coisa Que eu não sei dizer No cinema ou no teatro Compre entradas Para nós No barzinho Sempre um chope Pra nós dois Eu faria Eu faria Qualquer coisa Pra não ter Fim de semana E a televisão Insiste em exibir Filmes de amor Em qualquer lugar Que eu vá Você não sai Do pensamento É demais o amor Que eu sinto Com você Volta Não trate assim Quem te ama Quem todo tempo Te chama Precisa do teu amor Volta Devolve outra vez Minha vida Fecha Fecha de vez Fecha de vez A ferida Vem pra curar Minha dor Volta Não trate assim Quem te ama Quem todo tempo Te chama Precisa do teu amor Volta Volta Devolta Meu amor, não fique me olhando desse jeito Não fique prometendo que não pode dar Não adianta disfarçar Mentir pro coração não é direito Chorar é não sentir a dor no peito É o mesmo que me dá um sentimento Que a gente já viveu Tentando se encontrar Queremos ser felizes Nada acontece assim O que é bom pra você é pra mim Vem, volta outra vez Amor Não quero ser mais um na sua vida Vem, como quiser Deixa eu te amar Mas vem pra ficar Vem pra ficar Vem Meu amor Não fique me olhando desse jeito Não fique prometendo que não pode dar Não adianta disfarçar Mentir pro coração não é direito Chorar é não sentir a dor no peito É o mesmo que negar um sentimento Que a gente já viveu Tentando se encontrar Queremos ser feliz Queremos ser feliz Nada acontece assim Porque a gente já vive E a gente já viveu Vem, como quiser Não quero ser feliz Não quero ser mais um na sua vida Vem, como quiser 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 Na prisão do teu amor Sem querer eu fui parar Por favor me deixe assim Não me tentem libertar Na prisão do teu amor Eu sofri por te querer Teu sorriso dói em mim Teu amor me faz doer Na prisão do teu amor Me arrebenta a paixão E por que eu vou negar Que eu adoro essa prisão Não preciso de ninguém Que me obrigue a ser fiel Pra te dar meu coração Não preciso de papel Na prisão do teu amor Eu adoro comprovar Jogo fora teu pudor Pra depois aproveitar Na prisão do teu amor Sinto o teu amor Sinto o tempo não passar Qualquer onda tua dor Teu sorriso e teu olhar Gosto de viver assim Tão estranho Tão estranho esse querer Se ficar longe de ti Eu prefiro até morrer Na prisão do teu amor Eu adoro comprovar Eu adoro comprovar É um sorriso e teu olhar É um sorriso em teu olhar Na prisão do teu amor Sem querer eu fui parar Por favor me deixe assim Eu adoro comprovar